Olá, sejam todos bem-vindos ao canal aqui da Supremo Fios. Eu sou a professora Edneia Sinatra e hoje trago pra vocês o passo a passo desse americano. Aqui eu trabalhei no Supremo Intense, na cor natural, e aqui eu trabalhei no Supremo Flores Brilho, na cor pink, com o brilho prata. Na videoaula eu vou fazer com vocês com o vermelho, Flores Brilho. Ele é 85% algodão, o novelo tem 452 metros, e essa aqui é a cor 07. Pra fazer aqui com o Flores Brilho, eu usei 140 gramas. E nesse aqui que eu fiz com o Supremo Intense, eu usei 120 gramas. Então, se você for fazendo barbante, você vai gastar mais ou menos 120 gramas. E aqui, como ele tem o brilho, então, ele pesou um pouquinho mais, o fio um pouquinho mais grosso, eu usei 140 gramas. Esse aqui ficou com 42 centímetros de diâmetro, e no Supremo Intense ficou com 40 centímetros de diâmetro. Então, vai ficar mais ou menos essa metragem. Usei a agulha para crochê número 3,5. E antes de começar a nossa aula, eu quero pedir pra vocês que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Assim que a Supremo postar a aula, você vai receber a notificação da videoaula em primeira mão, e já poderá assistir aqui o vídeo de lindas peças feitas para você. Então, inscreva-se, ativa o sininho, curte e compartilhe com os amigos, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Desde já, eu agradeço a todos pelo carinho e pela atenção, e vamos para a nossa aula de hoje. Com o Supremo Flores Brilho Vermelho, eu vou iniciar aqui fazendo um anel mágico. Então, eu deixo um pedaço aqui desse fio, pra depois eu fazer o arremate. Se você não consegue trabalhar com o anel mágico, você pode iniciar com cinco correntinhas, fechar a argolinha e trabalhar dentro da argolinha. O anel mágico, eu passo o fio que está vindo do novelo aqui por cima desses dois dedos. Aqui, eu seguro a ponta do fio. E cruzo aqui por cima, e seguro desta forma. Passo aqui um X. Com a agulha de crochê, eu venho aqui por baixo desse primeiro fio, e o outro eu busco aqui por cima. Aqui, eu faço um pontinho, aqui eu já posso soltar. E faço um pontinho aqui, uma correntinha pra prender... Aqui, o anel mágico. Pra iniciar a nossa carreira, eu venho dentro do anel mágico, faço um ponto baixo... E uma correntinha pra ser o meu primeiro ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha de separação, porque nós faremos aqui doze pontos altos separados por uma correntinha. Então, já tenho um ponto alto e uma correntinha. Dou a laçada, venho dentro do anel mágico e faço o ponto alto. Fiz o ponto alto, eu faço uma correntinha de separação. Venho dentro do anel mágico, faço o ponto alto. Trabalho desta forma até completar doze pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui eu já tenho quatro pontos altos, contando com esse ponto baixo e uma correntinha. É o meu primeiro ponto. E uma correntinha de separação. Trabalho desta forma até completar doze pontos. Fiz aqui os doze pontos altos e ali depois do último ponto fiz uma correntinha. Eu vou alongar um pouco, só pra eu ajustar aqui o anel mágico. Aqui do lado avesso, esse fiozinho do anel mágico, nós vamos ajustando. Aqui eu vou segurando, vou puxando aos poucos e vou arrumando pra ficar bem certinho aqui o início. Pra não ficar tudo amontoado esses pontos. Então, vou puxando e vou ajustando. Até ficar bem fechadinho aqui o início do nosso trabalho. Agora, aqui, onde eu iniciei, que eu tenho ponto baixo e uma correntinha, na correntinha, eu pego nesta alcinha da frente do ponto. Aqui, ó, a gente fica com essa correntinha de separação. Peguei na alcinha da frente, eu levo a minha agulha lá pro lado avesso e busco o fio fazendo um ponto baixíssimo. Desta forma. Subo duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto. E no mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. Porque agora, nesta carreira, nós teremos dois pontos altos juntos. Onde será nosso aumento da carreira. Faço uma correntinha de separação. Vou no próximo ponto alto e faço dois pontos altos no mesmo ponto de base da carreira anterior. Sempre terei dois pontos altos juntos em cada ponto da carreira anterior. E separo por uma correntinha. Vou ficar com doze bloquinhos de dois pontos altos juntos. Então, em cada ponto desse aqui, eu faço dois pontos juntos e separo por uma correntinha. Terminando aqui a minha carreira, eu fiz os dois pontos altos. Agora, eu não vou fazer a correntinha pra finalizar a carreira. Porque se eu fizer a correntinha, vai ficar muito espaço entre um bloquinho e o outro. Vou apenas alongar aqui um pouquinho. Então, eu não deixo muito apertado esse ponto. Deixo um pouco soltinho, ó, pra agulha correr dessa maneira. Deixo o ponto um pouco soltinho, onde eu tenho aqui as duas correntinhas, na segunda correntinha. Então, eu tenho a primeira, a segunda. Antes daquele ponto alto ali do segundo ponto. Peguei nessa alcinha da frente, levo a agulha lá pro lado avesso. Busco o fio e faço um ponto baixíssimo. E fica assim. Agora, eu vou iniciar no próximo ponto. Então, eu sempre vou iniciar agora nesse último ponto do bloco. Faço um ponto baixo. Pegando aqui nessas duas alcinhas do ponto. Não aperto muito esse ponto, deixo um pouco mais soltinho. E faço uma correntinha pra ser o meu primeiro ponto alto da carreira. No mesmo ponto, eu faço outro ponto alto. Já tenho aqui o aumento da minha carreira, que são os dois pontos altos juntos. Quando estiver concluindo a carreira, eu preciso de outro ponto alto aqui. Porque agora, nossos bloquinhos serão de três pontos. Faço uma correntinha. No primeiro ponto, eu faço um ponto sozinho. No segundo ponto, eu faço dois pontos juntos. Dois pontos altos no mesmo espaço, onde será o nosso aumento da carreira. Depois que eu fiz os três pontos altos, eu faço uma correntinha de separação. Vou para o próximo bloquinho. No primeiro ponto, um ponto alto. E no segundo ponto, dois pontos altos. Depois que eu terminei o bloquinho, eu faço uma correntinha de separação. E sigo dessa forma até completar a carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira, eu fiz os três pontos altos. Faço uma correntinha de separação. E agora, eu preciso de fazer um ponto alto bem ali naquele pontinho. Pra concluir esse bloquinho ali de três pontos. Então, eu faço um ponto alto. E onde eu tenho ponto baixo e uma correntinha, eu pego na correntinha, nesta alcinha da frente. Levo a minha agulha lá pro lado avesso. Busco o fio e faço um ponto baixíssimo. E vai ficar dessa forma aqui. Vou no próximo ponto. Faço o ponto baixo. Lembrando que não pode apertar muito esse primeiro ponto. E uma correntinha pra ser o meu primeiro ponto alto. Se ficar repuxado aqui muito baixo esse ponto, ficar menor do que o ponto alto, você pode fazer aqui com duas correntinhas. Pro meu ponto dar certo com o ponto baixo e uma correntinha. Depois, eu faço outro ponto alto junto. Aqui nesse mesmo espacinho. Quando estiver concluindo a carreira, que a gente precisa de dois pontos, porque agora nós teremos um bloco de quatro pontos altos. Então, eu já tenho dois quando eu inicio a minha carreira. Faço uma correntinha de separação. Trabalho aqui ponto sobre ponto nesses dois primeiros pontos altos. Faço um ponto sozinho. No próximo ponto, outro ponto sozinho. E depois, eu faço dois pontos altos juntos. Aqui nesse mesmo espacinho, faço dois pontos. E tenho aqui o meu bloquinho com quatro pontos altos. Separo por uma correntinha e vou para o próximo bloco. Faço dois pontos sozinhos e dois pontos juntos. Completando os quatro pontos altos. Depois que eu termino os quatro pontos, faço uma correntinha. E sigo desta forma até completar a carreira. Aqui pra gente concluir a carreira, eu fiz os quatro pontos altos. Faço uma correntinha. E depois aqui, eu preciso de dois pontos pra concluir a carreira. Completando aqui o bloquinho de quatro pontos altos. Então, eu faço um ponto, vou no próximo pontinho e faço outro ponto alto. Finalizo com ponto baixíssimo aqui nesta correntinha. Onde eu sempre inicio com ponto baixo e uma correntinha. É nesta correntinha que eu finalizo a carreira. Com ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha de separação. Agora, vamos trabalhar aqui três pontos sozinhos. E no último ponto, faço dois pontos juntos. O meu aumento será sempre nesse último ponto alto da carreira anterior. Fico com um bloco de cinco pontos altos. Uma correntinha e sigo desta forma até completar a carreira. Ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, por três pontos altos. E no último ponto, faço dois pontos juntos. Sempre separando por uma correntinha, depois que eu termino o bloco de cinco pontos altos. Fiz a correntinha e sigo desta forma até completar aqui toda a volta. Para finalizar a carreira, a gente vai seguir o mesmo esquema aqui das carreiras anteriores. Então, aqui eu tenho apenas dois pontos. Para fechar a carreira, eu preciso de mais três pontos altos. Então, chego aqui, faço um, dois, três, finalizo com ponto baixíssimo. Aqui eu já terminei a minha carreira. Então, já trabalhamos aqui uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Próxima carreira, vamos iniciar com o ponto baixo. No próximo ponto... Uma correntinha e no mesmo espaço, um ponto alto. Uma correntinha de separação. E agora, nós vamos trabalhar aqui um, dois, três, quatro pontos altos sozinhos. E no último, a gente faz dois pontos altos juntos. Trabalho aqui ponto sobre ponto por quatro vezes. E no último ponto, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto de base da carreira anterior. Nosso bloquinho agora, terá seis pontos altos. Quatro sozinhos e dois juntos. Uma correntinha de separação. Vou para o próximo bloco. E faço ponto sobre ponto nos quatro primeiros pontos altos desse bloco. E no último ponto, eu faço dois pontos altos juntos. Faço essa sequência de pontos até completar a carreira. Uma correntinha de separação. Está ficando desta forma. Aqui, eu já terminei minha sexta carreira e já iniciei a próxima. Porque é da mesma forma que a gente iniciou aqui nas carreiras anteriores. Então, se ficar dúvida, você pode voltar o vídeo. Pra você fazer nessa mesma sequência que a gente fez aqui. Então, sempre vou ali no próximo ponto. Faço ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha de separação. E depois, pra finalizar aqui também, é da mesma forma que nas outras carreiras. Preciso de um, dois, três, quatro, cinco pontos. Mais dois, eu tenho sete. Então, nessa carreira, nosso bloquinho vai ser de sete pontos altos. Então, eu fiz o ponto baixo, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Vou para o próximo bloco. Trabalho ponto sobre ponto. Aqui por cinco vezes. Então, fiz um ponto. Dois. Três pontos. Quatro. E cinco. E no último, dois pontos altos no mesmo espaço. Então, agora, nós teremos sete pontos altos. Em cada bloquinho, nós vamos ficar com sete pontos. Separamos por uma correntinha. Vou para o próximo bloco. E faço aqui cinco pontos altos sozinhos. Sendo um ponto alto pra cada ponto de base da carreira anterior. E no último ponto, dois pontos altos juntos. Dois pontos no mesmo espaço, onde é o nosso aumento da carreira. Uma correntinha de separação e sigo dessa forma até completar a carreira. Terminei aqui a minha sétima carreira com ponto baixíssimo. Agora, eu vou no próximo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Pego nas duas alcinhas, ajusto o ponto. Puxo bem aqui o fio pra ficar bem justinho e faço um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos iniciar a carreira aqui nesse espaço de uma correntinha. Fazendo um ponto baixo. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo um ponto alto e vou no próximo e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas novamente. Pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo um ponto, venho no próximo e faço um ponto baixo. Três correntinhas. E agora, venho aqui nesse espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Então, aqui eu fico com uma, duas, três, quatro alcinhas de três correntinhas. Faço três correntinhas. E agora, eu trabalho no ponto alto do meio desse bloco. Então, eu tenho sete pontos. Eu trabalho aqui nesse do meio, fica três de um lado e três do outro. Pulo um, dois, três, venho aqui no quarto e faço um ponto alto. Agora, aqui eu faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E no mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. Então, aqui vai ficar desta forma. Agora, eu faço três correntinhas novamente. Venho nesse espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. E agora, nós vamos repetir esta sequência de alcinhas. Três correntinhas. Pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo um ponto alto, vou no próximo e faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um ponto, vou no próximo, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo um ponto, venho aqui no próximo espaço, onde eu tenho uma correntinha e faço um ponto baixo. Fico aqui com essas quatro alcinhas. E agora, vamos repetir esse Vzinho com um ponto alto, seis correntinhas e um ponto alto. Então, eu faço três correntinhas de separação. Venho no ponto alto do meio do bloco. Então, eu pulo três pontos, venho aqui no quarto. Faço um ponto alto. Seis correntinhas. E no mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. Depois, faço as três correntinhas. Pulo esses três pontos altos, venho nesse espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Então, nós vamos intercalar os pontos desta forma. Num bloco, eu trabalho essas alcinhas e no outro, eu trabalho esse Vzinho. Faço assim até eu completar a minha carreira. Agora, aqui pra finalizar a carreira, eu fiz o último Vzinho. Faço as três correntinhas. E um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo, onde eu iniciei a carreira. Eu pego no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Aqui nesse primeiro ponto, nessa primeira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo pra começar a minha carreira aqui no meio desse ponto. Eu tô fazendo um ponto baixo, três correntinhas. Vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Três correntinhas e na próxima alcinha, um ponto baixo. Agora, aqui eu fico com três alcinhas de três correntinhas. Depois que eu terminei as alcinhas, eu faço três correntinhas pra trabalhar aqui dentro do Vzinho. Então, eu faço três correntinhas. E agora, eu venho nesta alcinha aqui de seis correntinhas. Não trabalho agora nesta alcinha aqui antes do Vzinho. Aqui dentro, eu faço cinco pontos altos. Dois pontos. Três pontos. Quatro. E cinco. Depois que eu fiz cinco pontos altos, eu faço três correntinhas. E aqui dentro, eu faço mais cinco pontos altos. Então, o meu leque será de cinco pontos altos. Três correntinhas. E cinco pontos altos. Aqui no mesmo espacinho. Depois que eu termino os cinco pontos altos, ficando desta forma. Eu faço as três correntinhas. Venho aqui nesta primeira alcinha. Então, eu pulo essas três correntinhas depois do Vzinho. Trabalho nessas quatro alcinhas. Fazendo ponto baixo. Três correntinhas. Ponto baixo na próxima alcinha. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. E ponto baixo aqui nessa última alcinha. Então, eu fico com três alcinhas aqui. Essa aqui é a do leque. Então, eu não conto essa alcinha... Pra formar esse desenho aqui no meio entre um leque e o outro. Essa alcinha é da separação do leque... Entre essas alcinhas de correntinhas. Agora, eu faço as três correntinhas e vou para a próxima alcinha de seis correntinhas. Trabalho os cinco pontos altos. Fiz um ponto, dois, três pontos, quatro e cinco. Trabalhei os cinco pontos, faço três correntinhas. Volto aqui no mesmo espaço e trabalho cinco pontos altos. Vou seguir com esta sequência até eu completar a minha carreira. Agora, aqui pra terminar a carreira, eu fiz o leque e as três correntinhas. Aqui onde iniciei, que eu tenho essas três alcinhas, no primeiro ponto baixo. Aqui onde iniciei a carreira, eu finalizo com ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui nessa primeira correntinha, desta alcinha aqui de três correntinhas... E faço um ponto baixíssimo, pra que eu possa começar a carreira bem no meio aqui desta alcinha. Fazendo um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Depois, eu faço três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Aqui, eu fico com duas alcinhas agora de três correntinhas. Se você quiser, você pode marcar esse início da carreira, pra você não se perder depois, na hora que precisa, aqui, a finalização da carreira. Agora, aqui, eu continuo com essas três correntinhas, da mesma forma que nas outras carreiras. Faço uma, duas, três. Desta forma. Agora, aqui onde eu tenho esses cinco pontos altos, no ponto do meio, então, eu pulo dois, trabalho nesse e não trabalho nos outros dois pontos. Aqui, nesse ponto do meio, eu vou fazer um leque de dois pontos altos, sempre aqui nesse mesmo ponto. Duas correntinhas. E no mesmo ponto, eu faço mais dois pontos altos. Ficando desta forma. Agora, eu faço aqui uma correntinha de separação. Venho aqui dentro do leque, onde eu tenho aqui essas três alcinhas. E vou repetir o leque de dois pontos altos, da mesma forma que eu fiz ali. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos aqui no mesmo espaço. Nesta mesma alcinha de correntinhas. Faço mais dois pontos altos. Terminei esse leque. Faço uma correntinha de separação. Aqui, eu pulo dois pontos novamente. Aqui no ponto do meio, eu faço outro leque de dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos, aqui no mesmo espacinho. Então, aqui nessa parte, vai ficar dessa forma. Vou fazer agora as três correntinhas. E agora, eu venho aqui nas três alcinhas de correntinhas. Então, nessa primeira aqui, eu não trabalho nela, porque... É a alcinha de separação entre o leque e esse trabalhado aqui do meio. Então, eu venho aqui nesta alcinha, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Vou na próxima alcinha. E faço um ponto baixo. Três correntinhas. E na próxima, um ponto baixo. Ficando aqui, com essas duas alcinhas, bem na direção aqui, desse bloco dos pontos altos. Agora, eu faço as três correntinhas de separação, pra começar o leque dessa mesma forma que eu fiz aqui. No ponto alto do meio, onde eu tenho cinco pontos altos. Eu faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço. No mesmo ponto de base da carreira anterior, onde eu começo o leque. Faço uma correntinha de separação. Aqui dentro da alcinha, eu faço outro leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e no mesmo espaço, dois pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Pulo esses dois pontos, venho no ponto do meio. E faço novamente outro leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Terminei aqui de trabalhar no leque. Faço as três correntinhas. Venho aqui na alcinha da correntinha. Faço ponto baixo. Três correntinhas, vou na próxima alcinha. Um ponto baixo. Três correntinhas e na próxima alcinha, um ponto baixo. Depois, eu faço as três correntinhas pra iniciar o leque novamente. Nós vamos fazer essa repetição até completar a carreira. Aqui, eu já estou terminando a minha carreira. Então, depois que eu trabalhei aqui no leque, eu fiz as três correntinhas. Nesse ponto baixo, onde a gente iniciou a carreira, é onde eu finalizo esta carreira com ponto baixíssimo. Então, depois das três correntinhas, venho aqui nesse ponto baixo. Pego aqui nas duas alcinhas do ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou na próxima correntinha aqui desta alcinha. Faço um baixíssimo pra que eu possa começar a carreira aqui bem no meio dessa correntinha. Desta alcinha. Um ponto baixo, três correntinhas. E na próxima alcinha, um ponto baixo. Agora, nós teremos somente uma alcinha de correntinhas. Agora, eu faço três correntinhas. Trabalho o leque dentro do leque. Venho aqui dentro do leque, faço os dois pontos altos. As duas correntinhas e os dois pontos aqui no mesmo espacinho. Eu vou repetir o leque aqui dentro do leque. Depois, eu faço uma correntinha de separação. Nesse espaço aqui de uma correntinha entre um leque e o outro, eu faço um ponto alto. Depois, eu faço uma correntinha de separação. Chego aqui no leque, eu trabalho o leque dentro do leque de dois pontos altos. Duas correntinhas no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Em todos os leques, nós teremos essa mesma quantidade de pontos que na carreira anterior. Entre um leque e o outro, eu faço uma correntinha. Um ponto alto aqui entre um leque e o outro. E mais uma correntinha. E agora, eu faço novamente leque dentro de leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos aqui no mesmo espaço. E trabalhei aqui, então, nessa parte aqui do leque. Em todos eles, nós vamos trabalhar desta forma. Sempre lembrando de fazer aqui uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha entre um leque e o outro. Agora, eu faço as três correntinhas. Faço um ponto baixo aqui nesta alcinha. Três correntinhas e um ponto baixo na próxima alcinha. Ficando aqui com esta alcinha aqui no meio. Agora, eu faço as três correntinhas e vou para o leque novamente. Faço o leque dentro do leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos aqui no mesmo espaço. Uma correntinha de separação. Aqui, eu faço um ponto alto, uma correntinha de separação e venho aqui dentro do leque. Então, vai ficar desta forma aqui. Nós vamos trabalhar assim até completar a nossa carreira. Aqui, eu já completei toda a minha carreira. Depois que eu fiz o último leque, eu fiz as três correntinhas. Vamos finalizar a carreira nesse ponto baixo, onde a gente iniciou aqui a carreira, bem nesse pontinho. Então, eu venho no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui na próxima correntinha, faço um baixíssimo, pra gente iniciar a carreira bem aqui no meio desta alcinha. Faço um ponto baixo, aqui, ó, se fica meio do ladinho, dá pra fazer mais um ponto baixíssimo aqui. Como é nossa última alcinha, vou fazer mais um baixíssimo, pra ficar bem aqui no meio. Desta forma. Aqui, eu faço um ponto baixo. E as três correntinhas. E agora, vamos começar o leque. Vamos repetir aqui leque dentro do leque. Os dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Depois que eu terminei o leque, agora, nós vamos trabalhar aqui duas correntinhas de separação. Uma, duas. Nesse primeiro espacinho, eu faço o meu ponto alto. Depois, eu faço duas correntinhas, novamente, e outro ponto alto. Depois, eu faço duas correntinhas, e agora, chegamos ali dentro do leque. Essa quantidade de correntinhas, você pode também alterar. Se você vê que é muita correntinha, fica sobrando, você pode fazer somente uma correntinha de separação. Aqui dentro do leque, eu vou repetir o leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Terminei esse leque. Eu faço as duas correntinhas de separação. Nesse primeiro espacinho, onde eu tenho uma correntinha, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espacinho, outro ponto alto. E agora, as duas correntinhas e faço o leque, novamente, aqui dentro do leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, aqui, eu trabalhei toda essa parte aqui, onde eu tenho esse leque aqui no início, pra fazer esse desenho. Agora, eu faço as três correntinhas. Uma, duas, três. Tenho somente uma alcinha agora, faço um ponto baixo. Três correntinhas e já começo o leque, novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Vamos repetir o que fizemos ali no outro leque. Com a mesma quantidade de pontos. Terminei o leque, faço duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas, outro ponto alto. Duas correntinhas e leque dentro do leque. Se ficar dúvida, você volta aqui nesse primeiro leque, porque nós vamos repetir essa quantidade de pontos em todos os leques. Vamos trabalhar assim até completar a carreira. Aqui, eu já estou completando a minha carreira. Então, agora, nós vamos finalizar a carreira aqui nesse ponto baixo, bem aqui no meio desta alcinha. Então, eu fiz as três correntinhas. Venho aqui no ponto baixo. E faço um ponto baixíssimo. Agora, pra iniciar a próxima carreira, nós temos que trabalhar aqui até chegar aqui nesses pontinhos aqui do meio. Porque nós vamos iniciar aqui dentro do leque. Agora, nós não teremos mais estas alcinhas aqui de três correntinhas. Então, eu venho aqui, onde eu tenho essas três correntinhas, em cada uma delas, eu venho bem aqui no meinho, pego nesta alcinha da frente, faço um ponto baixíssimo. Aqui, você faz o ponto bem justinho. Vou na próxima correntinha, faço um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, pego só na alcinha da frente e faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui onde eu tenho ponto alto, pego nas duas alcinhas do ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, outro ponto baixíssimo. Aqui onde eu tenho essas duas correntinhas, nessa primeira correntinha, pegando aqui na alcinha da frente, faço um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos iniciar a carreira. Aqui, nesse espacinho de duas correntinhas. Então, na primeira eu fiz um baixíssimo. Agora, eu venho aqui dentro desse espaço, faço um ponto baixo e uma correntinha pra ser o meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. Agora, eu vou trabalhar o ponto picô com três correntinhas. Uma, duas e três. Venho aqui nessas duas alcinhas. Você pode fazer o ponto picô com ponto baixíssimo ou com ponto baixo. Eu faço aqui com ponto baixo. Busco o fio e tiro duas alcinhas aqui da agulha. No mesmo espaço, nós vamos fazer aqui dois pontos altos. Aqui onde eu tenho o leque, eu trabalho o leque dentro do leque, só que agora nós temos o ponto picô. Agora, aqui eu vou fazer uma correntinha. Venho nesse espaço aqui de duas correntinhas e faço um ponto alto. Depois que eu faço o ponto alto, eu faço o ponto picô. Então, eu subo três correntinhas. E faço um ponto baixo, pegando aqui nessas duas alcinhas. Terminei o ponto picô. Terminei o ponto picô, eu faço uma correntinha de separação. Venho no próximo espacinho, entre um ponto alto e o outro, faço um ponto alto. E agora, eu faço o ponto picô. Três correntinhas e ponto baixo, pegando aqui nessas duas alcinhas. Busco o fio e agora eu tiro as duas alcinhas. Faço uma correntinha de separação. Venho nesse próximo espacinho e faço ponto alto e três correntinhas pra fazer o ponto picô. Faço uma correntinha de separação e cheguei ali no leque. Nós vamos repetir aqui, dessa mesma maneira, o leque. Dois pontos altos. Três correntinhas pra fazer o ponto picô. Aqui eu faço o ponto baixo. E no mesmo espacinho, eu volto aqui e faço mais dois pontos altos. Terminei o leque, eu faço uma correntinha de separação pra começar os pontos altos dessa mesma forma que eu fiz ali do outro lado. Venho entre um ponto e o outro, nesta alcinha de duas correntinhas da carreira anterior e faço ponto alto, três correntinhas e um ponto baixo pra fazer o ponto picô. Depois do ponto picô, uma correntinha de separação. Vou no próximo espacinho de correntinhas, faço um ponto alto. Três correntinhas e ponto picô. Uma correntinha de separação. No próximo espacinho, ponto alto, três correntinhas. Faço aqui o ponto baixo pra fechar o ponto picô e uma correntinha de separação. Cheguei no leque, faço os dois pontos altos. Três correntinhas. Um ponto baixo. E novamente, dois pontos altos aqui no mesmo espaço. E vai ficar dessa forma aqui onde a gente tem o leque. Então, aqui se precisar de diminuir essas correntinhas, você pode fazer sem a correntinha de separação. Terminei aqui de trabalhar no leque, em todos os três leques que eu tenho das carreiras anteriores. Eu faço aqui uma correntinha de separação. Aqui também, se não precisa dessa correntinha, você vai direto para o leque. Se precisa de duas correntinhas, você pode fazer as duas correntinhas. Aqui no meu, eu estou trabalhando com uma correntinha de separação. Venho direto pro leque e nós vamos fazer esta repetição. Ponto alto, então, eu faço dois pontos altos. Faço as três correntinhas. O ponto baixo, pra fechar o ponto picô. E mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Venho aqui nesse espaço entre um ponto e o outro, onde eu tenho uma correntinha e faço ponto alto. Três correntinhas pro ponto picô. Fecho o ponto picô, faço uma correntinha de separação. Desta mesma forma. Então, você vai fazer aí um pouco do seu trabalho, você coloca na sua mesa, vê se está certinho. Se estiver repuxando aqui, você coloca mais uma correntinha de separação. Se estiver sobrando, você pode tirar e vai direto sem correntinha, faz o leque. Então, nós vamos trabalhar dessa forma por toda a volta. Aqui, eu vou fazer essa repetição que eu fiz ali no outro leque. Então, eu faço aqui, quando eu termino o leque, eu faço uma correntinha de separação e venho direto pro outro leque. Vamos fazer assim até completar a carreira. Aqui, eu já estou finalizando a minha carreira depois do leque. Eu faço uma correntinha de separação. Onde eu iniciei a carreira, que eu tenho ponto baixo e uma correntinha, eu sempre finalizo na correntinha. Então, eu esqueço esse ponto baixo e venho na correntinha, onde eu tenho aqui que eu fiz pra ser o meu primeiro ponto alto. Faço um ponto baixíssimo, vou alongar esse fio. Agora, eu venho com a agulha lá de trás pra frente, vou sair nesse pontinho. Desta forma. E puxo esse fio lá pro lado avesso. Coloco aqui na agulha. E puxo o fio lá pra trás. Aqui, eu ajusto pra ficar bem certinho. Aqui do lado avesso, eu passo esse fio aqui por dentro. E corto, deixo aqui um pedaço pra gente fazer o acabamento, o arremate. Agora, eu puxo esse fio. Aqui, eu seguro, pra não repuxar o meu trabalho. E vou puxar esse fiozinho até ficar bem ajustado esse pontinho. Sempre cuidando pra você não puxar os pontinhos aqui da frente do trabalho. Aqui no lado avesso, a gente vai distorcer esse fio. Vou deixar em duas partes. Aqui, como ele é o fio que tem o brilho, então, ele fica assim mesmo, ó. Você tem que ajustar aqui, arrumar. Eu corto bem aqui embaixo, só o brilho aqui. Só o fiozinho que tem o brilho. Pra ficar melhor de fazer o acabamento aqui. Agora, aqui, eu tenho essas duas partes aqui. Venho atrás aqui de algum pontinho, bem perto aqui do ponto. E puxo uma dessas duas alcinhas, passo ali por dentro. Vai ficar dessa forma. Agora, eu coloco um pingo de cola jeans antes de fazer o nozinho. Bem ali entre uma perninha e a outra aqui do pontinho. Coloco a cola e agora, eu faço de dois a três nozinhos. Então, ele não tem perigo aqui de soltar, porque vai ficar colado. O tempo de secagem é de 72 horas, pra secar bem e não ter perigo nenhum de soltar. Faço dois nozinhos, porque ele está colado, então, não tem perigo de desmanchar depois. Agora, você pode esconder esse fio, ou a gente vem e corta aqui. Eu posso cortar bem rente o nozinho, porque ele está colado. Fica bem escondidinho ali o arremate. Então, antes de você lavar a peça, tem que esperar 72 horas. Aqui, onde a gente iniciou, eu faço a mesma coisa. Eu vou distorcer o fio. Vou cortar aqui já esse brilho, pra ficar mais fácil. Então, eu vou distorcer o fio e vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz ali no final da peça. Eu vou distorcer o fio, deixo três fiozinhos pra cada lado, desta forma. Venho ali no próximo pontinho, se você tem uma agulha menor, fica melhor de trabalhar aqui, de achar o ponto. E passo uma dessas duas alcinhas aqui por dentro. Coloco um pingo de cola bem ali dentro dos pontinhos, ó. Pra ficar bem coladinho aqui o nosso arremate. Faço dois nozinhos. E depois eu corto esse restante de fio. Se você tem etiqueta pra colocar, você pode usar esse próprio fio aqui pra fazer aplicação da etiqueta na sua peça. Então, aqui ficou desta forma. Terminei aqui, então, a nossa peça, o nosso suplá, nosso lugar americano. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho